Oi meus amores, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai pra uma noite temática aqui no canal maravilhosa, tudo de bom meus amores Nós vamos fazer a noite do petisco, isso mesmo, vou receber o convidado na casa de vocês Ah, eu vou receber visita, mas não quero fazer muita coisa não, faz uma noite do petisco aí que o pessoal vai adorar, tá? E bom, hein? Eu estipulei uma meta de até R$75,00, será que nós conseguimos? Hum, será que nós batemos essa meta? Então agora eu vou mostrar pra vocês o meu caderninho ali, tá bom? Somando tudo que eu gastei e vocês vão ver se nós batemos a nossa meta de R$75,00, então vamos lá? Meus amores, olha só aqui a nossa listinha, tudo que eu gastei, fui somando aqui do lado Tá, ó, é... o tiratei, os dois, foi R$1,98,00, cada um saiu R$0,99,00, tá? É... o de salsa e cebola também, o amendoim foi um reocado, então de R$2,00 O salame foi R$5,49,00, a bisnaguinha foi R$4,15,00, cada uma comprei dois pacotes de R$8,30,00 O refrigerante foi R$2,79,00, o suco foi R$8,65,00, o Doritos foi R$5,99,00 É... R$5,99,00 Doritos, um queijo que eu tô expondo pra pagamos lá R$15,00, é... É... 300g de uva foi R$5,00, aí foi 200g de presunto R$0,99,00, 200g de queijo mussarela R$3,78,00 É... 200g de mortadela foi R$1,58,00, o amendoim doce foi R$6,00, né? Que eu estipulei o valor que eu comprei já o... como se eu fosse lá comprar o pacote sairia R$6,00, tá? E... mas como eu fiz, eu coloquei os R$6,00 que eu ia gastar no pacote lá, que foi a mesma quantidade que eu usei, tá bom? E R$2,05,00 da azeitona, ou seja, R$71,59,00, nós batemos a nossa meta, meus amores! Olha só que legal! Dá pra fazer uma noite de petisco com menos de R$75,00, vale super a pena vocês fazerem aí na casa de vocês, tá bom? Então, meus amores, se vocês não vão se inscrever no meu canal, se inscreva, é totalmente gratuita, não paga nada Ativa o sininho pra receber tudo que eu postar, deixa aquele joinha que aqueleinho agradece, tá bom? Então, agora vamos logo pra esse vídeo aí não ficar muito longo, né, galera? Já tá longo! Amores, pra nossa noite de petisco, nós temos aqui um pacotinho de salame, tá? Dois pacotinhos de amendoim doce, dois pacotinhos de amendoim torrado sem casca, dois tiratema sabor cebola e salsa, dois tiratema sabor bacon, Com um Doritos, dois pacotinhos de bisnaguinha, um queijo, tá? Lembrando que o queijo, vocês podem estar usando vários tipos de queijo, do que vocês mais gostarem aí, tá? Aqui em casa, eles gostam muito desse queijinho, inclusive, nesse queijinho, quando eu fui viajar em Porangaba, eu trouxe ele O que que eu fiz? Coloquei no congelador, entendeu? E agora eu descongelei, mas não alterou o sabor nada, tá? Fica gostoso do mesmo jeito e a gente vai usar ele na nossa noite do petisco, tá bom? Porque aqui em casa eles gostam desse queijinho, tá? Mas vocês podem usar o parmesão, pode usar o... qualquer queijo que vocês quiserem, tá bom? É... o queijo fresco, qualquer tipo de queijo, tá? Aí eu tenho aqui essa uva, tá? Só tenho um pouquinho só pra dar um detalhe Aqui eu tenho um suco natural de uva, tá bom? Isso aqui é puro de uva, tá? E eu tenho aqui também um refrigerante, tá bom? Eu escolhi de limão dessa vez Aqui eu tenho 200 gramas de mortadela, 200 gramas de presunto e 200 gramas de mussarela Tava tudo na promoção, a mussarela tava 1,89 e 100 gramas O presunto tava 49 centavos 100 gramas, com certeza eu trouxe, né? E a mortadela tava 79 e 100 gramas, tá bom? Agora eu vou montar com vocês Ah, depois eu vou pegar uma azeitona ali também Eu já separei algumas coisinhas aqui, ó Essa tabuinha pra pôr as coisinhas, tá? A tabuinha pra escrever O kitzinho de faca Aí eu peguei a petisqueira e essa tábua redonda Eu vou pegar minha outra tábua Vou, coloquei o preço, fiz a listinha pra ir no mercado, né? Igual eu mostro pra vocês sempre, tá bom? Ver se a gente conseguiu alcançar a nossa meta E ali eu marco o preço de tudo que eu paguei E no final o total Então já já eu mostro pra vocês a foto, tá bom? As coisinhas aqui que a gente vai usar na nossa noite do petisco Como eu já mostrei pra vocês A tábua, né, ó, tá? O kitzinho de queijo, né? De faquinha de queijo Vou usar essa tábua maior também, ó Essa molheira, esse pimentão aqui Que tem os negocinhos de petisco Tá, os garfinhos, né? E aqui essas duas tigelinhas, tá, ó Essa outra aqui, travessinha Nossa cobre-jarra, nossa jarra Vou pegar umas taças ali também, tá? Isso aqui a gente que vai usar, né? Na nossa noite do petisco Já colocamos o nosso pãozinho aqui, ó Nossas bisnaguinha, tá? Na nossa... No nosso cestinho Agora a gente vai começar com... Fazer montar a mesa de frios Agora, o que a gente vai fazer aqui, ó Eu vou montar de uma forma um pouquinho diferente, tá? Mas cada um monta do jeito que gosta E cada um também coloca o que gosta O queijo que gosta Ó, eu coloquei o presunto e o queijo Ó Vou enrolar Tá, ó E vou cortar, ó Cortei no meio, tá? Ficou dois pedacinhos Fica até mais bonitinho pra pessoa pegar, tá bom, ó? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou inverter Eu vou colocar primeiro o queijo E depois o presunto, ó Ó, como que ficou Tá? E assim eu vou fazer com... A maior maioria aqui Ó Fizemos aqui os nossos rolinhos, tá? Se precisar de mais, eu faço mais, tá bom? Eu vou colocar a quantidade na mesa Mas depois eu vou repondo, tá, meus amores? Não significa que vai ficar só aquilo ali, tá bom? Agora, eu peguei a nossa tábua O interessante de uma mesa de petisco é o seguinte Não precisa ser tudo igual Ah, eu vou usar tudo pequenininho Ah, eu vou usar tudo Não precisa, tá? O bonito é vocês fazerem assim, tá? É um pouquinho mais alto Eu não vou fazer mais alto porque É... Eu não tenho, né, os tripézinhos pra pôr, tá? Mas assim, do jeito que eu vou fazer também vai ficar legal na mesa Tá? E vocês vão ver a montagem que eu vou fazer Vai ficar legal aí pra você servir a qualidade de vocês E vocês vão ver que não precisa de muita frescura, tá bom? Aqui tá o nosso salaminho, ó, tá? Eu vou abaixar agora pra vocês verem como que eu vou montar Então, aqui, ó Eu vou soltando o nosso salaminho, tá, ó Colocando assim na nossa tábua, ó Tá? Aqui A gente, ó Ah, mas você cortou? Cortei Fica mais bonitinho Porque às vezes a pessoa não quer pegar uma rodela inteira Então a pessoa pega aquela, o pedacinho e beleza, tá, ó Fica muito bonitinho fazer assim, tá, ó Às vezes a gente põe enroladinha assim, ó E vão pondo, tá bom, ó E aí Desse lado Eu vou colocar Ó Tá? Eu vou até colocar deitadinho Ó Ó Ó Vou repetir o processo com o salaminho Tá, ó Ó Tá? E agora, mortadela Aquilo aqui em casa a gente não come mortadela Vocês podem usar peito de peru Tá? O que vocês gostarem aí, tá, gente É igual eu falei pra vocês É muito de gosto, tá? O que vocês não gostar não ponha Ó Tá? Agora, a gente vai pegar esse daqui, ó Que é o Os presuntinhos que Ó E eu vou fazer mais um pouco ali Pra deixar na hora de repor Tá bom? E agora, pra finalizar A gente finaliza Com o salame, ó Tá? Agora A gente vai Espalhar nossos garfinhos, tá, ó Olha que lindo, gente Que tá ficando Olha aqui tudo que ficou, ó A nossa tabuinha de frios Olha que linda Tá? Então não precisa, né? Agora a gente vai pra outra parte Já lavei as azeitonas Agora eu vou usar A nossa travessinha, ó Tá? Vou colocá-las dentro, ó Tá bom? E agora Vou abrir o nosso Doritos Tá? Vou colocar na nossa travessinha, ó Tá? Tá? Tá bom? Essa tabuinha linda aqui Maravilhosa A gente vai montar agora Nossas uvas, tá, ó Ó Vamos intercalar Entre a verde E a roxinha, tá, ó Que fica super fofo na mesa, tá? Ó Que é só mesmo pra enfeitar Olha só que lindo que ficou, ó Tá, ó Agora a gente vai montar a nossa petisqueira Eu vou usar um pacotinho de cada Eu vou usar um pacotinho de cada Tá? Porque o que for acabando aqui eu vou repondo Tá bom, meus amores? Então, meus amores, ó Coloquei aqui o nosso Tira-teima de Salsa O de bacon Os amendoim, tá? E eu tinha um presuntinho ali Eu já piquei e coloquei aqui também Agora Aqui no meio Eu vou colocar essa tigelinha vermelha E como sobremesa A gente vai usar o nosso amendoim doce, tá? Que logo, logo vocês vão ter vídeo aí no canal De como faz essa delícia aqui, tá, ó Ó Tá bom? Que é esse daqui, ó Tá? A gente vai colocar aqui E nossa petisqueira ficou assim Olha que arraso Que tudo Aqui, ó Já abri o nosso suco de uva E já coloquei na nossa jarra Bico de jaca maravilhosa, né? Aqui, ó Eu vou colocar o nosso queijo, tá bom? Lembrando vocês Que eu vou fazer o molhinho Mas o molhinho que eu faço assim Aqui em casa pra comer com petisco Não é nada mais do que O azeite e o orégano fresco, tá? O meu esposo amassou bem o orégano fresco A gente coloca o azeite Tá? E fica muito, muito bom Mas se vocês quiserem Outros tipos de molhinho Vocês podem estar usando também Tá bom? E eu vou colocar também a maionese na mesa Pros meninos comerem com a binaguinha Que eles gostam, tá bom? E é isso aí Aqui, a nossa molheira tá pronta, ó Como que fica, tá? Agora a gente vai deixar uma O interessante Não é deixar o queijo inteiro Por quê? A pessoa que estiver na casa Você vai ficar constrangida Em cortar o queijo Então Só um minuto, meus amores Assim a pessoa vai entender Que o queijo tá cortado E ela pode tá cortando Se precisar, entendeu? Ah, acabou aqui, né? Então vamos cortar mais Ela vai entender Que ela pode tá cortando o queijo Entendeu? Se vocês deixar o queijo inteiro Elas não vão entender isso, tá? Ela, né? A pessoa mesmo fica constrangida Será que pode cortar? Será que não pode? Então, interessante O ideal É vocês nunca deixar o queijo inteiro, tá? Corta Não precisa cortar tudo também Corta só uns pedacinhos, tá? Ó Tá? E depois a pessoa vai servir o tanto que quiser Tá bom? E aqui eu vou deixar a soquinha, ó Tá? Ó Que lindo que ficou Tá? E agora a gente vai mostrar a mesa Olha que lindo Pra receber uma visita aí na casa de vocês Tá? Olha aqui Tudo Essa mesa, tá? Olha que fofo que ficou Se vocês quiserem acrescentar mais coisa Ou tirar alguma coisa Vocês podem tá fazendo aí, tá bom? Ó o queijo Azeitona Tá? Nossa batisqueira Olha a tábua de frio, gente Eu tô apaixonada Por essa tábua de frio Olha só que lindo que ficou, ó Tá? Nosso suco Refrigerante Abisanguinha O Doritos Tá? O molhinho Eu tenho o molho Billy Jag Ali que eu vou colocar na mesa também Tá bom? Pra eles comerem também Mas é aqueles que a gente comprou no mercado mesmo Então eu não fiz, tá bom? Que já tinha aqui em casa também, tá? Senão ia sair muito fora do meu orçamento Que eu estipulei E agora eu vou ficando por aqui Tá? Não vou degostar com vocês Porque meus pais estão aqui Tá? Pra poder tá comendo com a gente Lembrando que essa mesa de frios Serve muito bem seis pessoas Tá? Que tem mais coisinha ali também Na cocabana eu vou repondo Tá? Mas serve muito bem seis pessoas, tá? Então é isso aí, meus amores Eu vou ter aqui bem rapidinho, tá? Pra falar pra vocês Sobre um pouquinho sobre a nossa noite do petisco Então assim, ó Queila, você não colocou ovo de codorna Queila, você não colocou outro tipo de queijo Queila, você não colocou vinho Não, meus amores Porque aqui a gente... Assim, a noite do petisco A gente faz com tudo aquilo que a gente gosta Tá? A única coisa que eu não coloquei Foi a batata frita Que o menino gostava Mas como eu já tinha bastante calorias Então eu não quis colocar Porque assim É fritura, entendeu? E já tinha salame Já tinha o presunto, né? Então assim, já tinha mussarela Então eu não quis colocar E também é opcional Tá bom? Então vocês coloquem Aquilo que vocês gostarem Tá? Então eu achei que ia pesar muito Assim pra eles, né? Então eu não coloquei Tá bom? Mas vocês podem estar colocando Ovo de codorna Vocês podem estar colocando Outro tipo de queijo Inclusive eles não gostam De muito outro tipo de queijo Tá? O queijo que o meu neném gosta Só que eu não achei Pra colocar É um queijo que tem aqui Onde eu moro Que chama raspa do tacho Tá? Um requeijão raspa do tacho E não tinha aqui Então assim Eu não coloquei Porque não tinha Então Como eles gostam Do queijo que eu compro Em Porangaba Toda vez que eu vou lá Eu tenho que trazer Dois, três queijinhos Desse pra eles Porque eles gostam Demais desse queijo Então eu coloquei O que eles gostam Tá? Porque a gente Eles que iam comer mesmo Né meus amores Então assim E assim Não ia vir ninguém Assim de fora Tá? Agora se fosse vir Visitas de fora Aí a gente ia bolar Uma coisa mais legal aí Tá? A gente ia colocar Mais queijos A gente ia colocar Ovos de codorna Ia colocar Porque aí tem opções Pra pessoa escolher O que quer comer Concorda comigo? Então a gente colocou mesmo O que a gente gosta Aqui em casa Tá? Aquilo Mas aqui eu vou Pode colocar Você pode colocar Outro tipo de queijo Que super combina Tá bom? Ovo de codorna Ovo de codorna Batata frita Vocês podem colocar O que vocês Usem A imaginação De vocês E sobre o suco de uva Meus amores A gente não bebe vinho Tá? Bebida alcoólica Nem pensar Nós somos Evangelicos E não tomamos Bebidas alcoólicas Tá bom? Então A gente usou O suco de uva natural Tá? Então Mas se vocês aí Gostarem de vinho Ótimo Vocês podem estar Colocando vinho Tá bom? Que aí Eu não gosto De refrigerante Faz um suco natural Tá bom? É porque estava Meio corrido pra mim Então eu também Olha Vou falar a verdade Pra vocês Eu também não gosto Muito de refrigerante Mas como eu recebi Visita E sobrou aquele De limão Falei Ah a gente vai tomar Esse daqui mesmo Porque eu não vou jogar fora Tá bom? Então assim É porque eu já tinha Aqui também Tá bom meus amores? Então Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo E Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Amores Eu voltei aqui rapidinho Pra dar um recadinho Pra vocês Sobre a nossa noite temática Todo mês eu faço Uma noite temática Pra vocês Se Deus quiser A gente vai conseguir Todo mês Tá fazendo isso daí Tá bom? Mas assim meus amores Essa noite temática Que eu fiz É a noite do petisco Tá? Vou liberar pra vocês Porém já estava gravado Tá bom? Mas assim ó É Nada de festinha Meus amores Tá? Enquanto estiver nessa quarentena Vamos se precaver Vamos Tomar muito cuidado Tá bom? Como já estava gravado Eu vou liberar pra vocês Tá bom? Mas assim Procurem vir ao máximo De receber visita De estar saindo De estar saindo nas ruas Enquanto a gente Passa por esse Por essa dificuldade Que logo vai passar Isso é um vento Que vai passar Tá bom? Então lembrando vocês Que Vocês vão Ah Keila Mas está em quarentena Você está fazendo festinha Não estou fazendo festinha Não Tá meus amores E tanto é Que eu fiz só pra gente Aqui em casa mesmo Tá bom? É só mesmo Que já estava gravado Eu vou liberar pra vocês Tá? Mas vamos se precaver Vamos se cuidar Tá bom? Então era isso O meu recadinho pra vocês Tá bom? Fiquem com Deus Tchau